Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à sequência de vídeos que nós estamos preparando para apresentar a você o método Podemos Ler e Podemos Escrever, um ensinando o outro, desenvolvido pelo doutor Frank Laubach. Eu sou Patrícia Peixoto, trabalho com esse método desde o ano de 2012, aqui no sertão do Ceará, e atualmente nós estamos desenvolvendo alguns tutores para aplicação deste método de alfabetização desenvolvido primeiramente para adultos. Eu sou pedagoga e estou fazendo minha primeira especialização em neuropsicopedagogia e tenho o prazer de apresentar a vocês o método que a gente ama trabalhar demais. Esse método chamado Um Ensinando o Outro é riquíssimo de conteúdo, mas ele é riquíssimo de amor, de graça, de alcance, de misericórdia e isso é muito bom, muito bom trabalhar com ele dessa maneira. E eu estou aqui para tratar com vocês hoje a apresentação das características principais, dos pilares e da base que o nosso método ele acompanha. Então nós vamos ter uma sequência de vários vídeos aqui, quero que você fique bem tranquilo de ser organizado em uma playlist onde você vai poder ter acesso e você também vai poder ter acesso ao material totalmente gratuito. Esse material vai ficar à sua disposição à medida que você entrar em contato com todas as nossas plataformas que estarão aqui na descrição dos vídeos, ok? Nós vamos conhecer hoje como que esse método foi elaborado e logo eu vou mostrar para você como que você pode conseguir esses materiais para você poder desenvolver esse trabalho. Mas é importante que você assista aos vídeos, primeiro para você conhecer a questão da moral, da ética que esse material proporciona e também para que você conheça como que a gente faz a aplicação dessa metodologia. Então aconselho a você que fique conosco durante todos esses vídeos, você vai aprender e você vai poder desenvolver essa habilidade, essa prática juntamente com outras pessoas aí na sua cidade, no seu bairro, tudo bem? Bom, o método que nós estamos falando é o método Laubach. Nós vamos conhecer então a história do método Laubach e como que ele chegou aqui no Brasil na língua portuguesa. Bom, o método Laubach, ele é desenvolvido pelo doutor Frank Laubach, ele é o autor desse método. Ele nasceu em 1884 na cidade de Bethel, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, faleceu em 1970. Ele se formou pela Universidade de Princeton, ali na Colúmbia, em Nova York, e ele se especializou em vários cursos, dentre eles pedagogia e letras. No ano de 1914, ele se formou ali no Seminário da União Teológica e no ano seguinte, em 1915, ele foi enviado como missionário para as Ilhas Filipinas. Lá ele foi enviado para trabalhar inicialmente como vice-diretor do Seminário União Teológica, ali de Manila. Mas o seu profundo interesse era a tribo dos Moros. Quem eram os Moros? Eram nativos daquela região, ferozes, totalmente agressivos, de religião muçulmana, localizados ali em Midanal, à beira do lago Lanau. Em 1928, ele conseguiu autorização do governo para morar em Lanau, para evangelizar os Moros. Essa era a sua primeira ideia, sua primordial ocupação. Ele queria trabalhar com o evangelismo das tribos dos Moros. Ele usou todos os recursos que ele conhecia, mas infelizmente ele não obteve êxito no seu trabalho. Eu digo infelizmente pela falta de êxito, mas glória a Deus que não conseguiu. Porque como os Moros continuavam selvagens e ferozes, eles continuaram rejeitando a mensagem do evangelho. É aqui que o método Laubach foi desenvolvido. O método Laubach passa a ser desenvolvido num dia em que o doutor Laubach orava a Deus. E ele acabou sendo confrontado com uma frase que tocou muito profundamente no seu coração. Onde ele ouviu Deus dizer assim, você não ama essa gente. Então, Laubach compreendeu que o amor não é uma esmola e não pode ser tratado dessa forma. Não é algo que você dá daquilo que te sobra, mas é algo vital. E é principalmente superior a uma técnica de trabalho. A partir daí, ele começou a receber novas direções de Deus e obteve então ali um entendimento para considerar um novo objetivo. O objetivo dele agora era ensinar os Moros a ler e escrever. E a língua deles, o Maranal, era um desafio muito grande porque nunca havia sido escrita. Então, o doutor Laubach preparou cartazes e colocou esses cartazes fora da sua cabana. E aí, os nativos da tribo dos Moros, curiosos, se aproximavam desses cartazes. E o doutor Frank Laubach lia esses cartazes para os nativos. Em pouco tempo, 400 jovens foram alfabetizados, treinados para serem tutores de outras pessoas. Assim, preocupados em aprender, os Moros deixavam as brigas, deixavam as violências e cada pessoa que aprendia a ler se tornava amiga de outras pessoas. E muitos então começaram a aceitar a Cristo, porque começaram a compreender a mensagem do Evangelho. Então, o doutor Laubach ficou muito surpreendido, porque o resultado espiritual estava ali diante dos seus olhos. Durante os 15 anos que ele havia morado nas ilhas filipinas, ele fez de tempos em tempos diversos trabalhos evangelísticos, juntamente com os muçulmanos, mas ele praticamente não obteve sucesso. Mas, com as classes de alfabetização, ele obteve excelentes resultados nas regiões ali dos Moros. Agora, qual que é o segredo dessa metodologia? Primeiro de tudo, o doutor Laubach, ele descreve no seu livro que o segredo é o serviço, mas não é o serviço baseado apenas na manifestação do serviço, mas o serviço de amor. Você entregar amor, amor genuíno, amor cristão para as pessoas em troca de nada. Então, ele concluiu que a oração, o serviço cristão, vão abrir o coração, o ouvido das pessoas para que elas recebam o Evangelho. E esse serviço não pode ser feito de outra maneira, ele não trabalha com remuneração, ele não trabalha com a troca de favores, interesses, ele não trabalha assim, ele é dado em amor gratuitamente, oferecendo para o outro oportunidades de ser um cidadão melhor. Imagine só, você muito provavelmente conhece alguém que tenha ali alguma dificuldade, alguma defasagem escolar, alguma dificuldade na interpretação, na leitura, ou até mesmo não consegue ler coisa alguma. Você provavelmente conhece alguém assim. Imagina só, o constrangimento de uma pessoa que não consegue registrar uma simples mensagem no WhatsApp, uma pessoa que não consegue escrever uma carta, um bilhete simples para outra pessoa, e se quer assinar o seu próprio nome, ter que utilizar aquelas almofadinhas ainda, né, de carimbos. E na hora do voto? Então, tudo isso se reduz em pouquíssimo tempo da aplicação dessa metodologia, que é sensacional, ela é muito, muito, muito eficaz. E o melhor de tudo, enquanto o doutor Laubach, ele vivia essa experiência maravilhosa, né, de estar ali alcançando as tribos dos mouros para Cristo, aconteceu uma situação muito difícil, que foi a crise econômica de 1930, que aconteceu a queda ali da Bolsa de Valores de Nova York. O doutor Laubach ficou sem nenhuma ajuda financeira que ele recebia ali, né, dos Estados Unidos. E aí ele teve que comunicar ao chefe dos mouros que não podia mais continuar com o trabalho, porque ele não tinha mais dinheiro para os tutores, para a impressão dos livros, né, e aí o grande chefe das tribos fez uma reunião com outros chefes, e a decisão foi a seguinte, ninguém vai parar de ler, ninguém vai parar de ensinar, todos vão ensinar, todos vão aprender, ou ensina, ou morre. Esse chefe aí, né, ou ensina, ou morre, graças a Deus ninguém morreu. Ensinaram todos, sem pagamento algum, gostaram do ensino, e o doutor Laubach aproveitou a ideia do chefe dos mouros, e fez dela o lema do nosso método hoje, um ensinando o outro com amor e por amor. Então, não existe nenhum tipo de remuneração, pagamento, não se trabalha dessa maneira com o Laubach, que é uma característica principal, uma das bases de funcionamento deste método, tá bom? Uma curiosidade para nós nesse vídeo, é que as experiências do doutor Laubach chamaram a atenção do governo das Filipinas, que acabou convidando-o para preparar lições, né, em outros dialetos. Depois disso, ele visitou outros países e participou de várias campanhas de alfabetização. Ele acabou enriquecendo o seu método, preparou lições para mais de 100 países, em mais de 30 línguas e dialetos diferentes. Aqui no Brasil, ele também esteve presente, ele veio para cá no ano de 1942, ali em Pernambuco, conheceu Paulo Freire, que na época era diretor do SESI, e amplamente conhecido como um dos grandes alfabetizadores aqui da nossa nação. Então, muito do método Paulo Freire foi inspirado no método Frank Laubach. E se você for fazer uma analogia dos dois métodos, você percebe que sim, muita coisa do Laubach está representando ali no método Paulo Freire, que também é muito eficiente. E certamente, doutor Frank Laubach contribuiu muito para a alfabetização de jovens e adultos em vários lugares do mundo. Tem uma frase no livro dele, que ele escreveu, que é um livro chamado Como Ensinar o Outro e Levá-lo a Cristo, na página 41, que diz o seguinte, Se ensinar os homens a ler e escrever e os guiar na tecnologia moderna fosse o suficiente, minha alma cantaria a doxologia. Mas isso me assusta. O que eles precisam é ter Cristo nos seus corações, para fazer sadia a sabedoria nas suas mentes e sadio o poder em suas mãos. Então, esse é o ponto-chave. Chave. Nós precisamos não apenas ensinar homens a ler e escrever, não é apenas isso. Nós não queremos que eles se tornem pessoas modernas, não é nem que isso, não é nem isso o problema. O que nós queremos é torná-lo sadio, é torná-lo com acessibilidade à sabedoria, é torná-lo com mais cidadania, como uma pessoa que tem acesso. A gente quer tornar acessível os caminhos pelo qual essas pessoas hoje podem perseguir seus sonhos, caminhar com novas diretrizes e ter nova visão, ainda que não tivessem tido oportunidades para isso mais cedo. Mas as oportunidades estão chegando. Então, essa maravilhosa experiência vivida pelo Dr. Laubaki, trouxe então para eles essa visão de que o método Laubaki é a alfabetização realizada pela Igreja de Cristo. Quem é a Igreja de Cristo? Nós não temos nenhum tipo de identificação denominacional quando se trata da noiva de Cristo, da Igreja de Cristo. Portanto, este é um trabalho feito pela Igreja do Senhor Jesus com este intuito de arrancar as vidas das trevas e levá-las para o reino do Filho, do amor de Deus. Trazê-las das trevas para a luz. Ao fim de cada aula, que é muito interessante, essa parte é muito gostosa, todas as aulas do método possuem uma mensagem da Bíblia simples, objetiva, e eu quero mostrar para vocês algumas mensagens. Ao longo da necessidade, nós vamos publicando outros vídeos mostrando para vocês o funcionamento, mas está tudo bem detalhado nos métodos que estão ali nos livros, nos cadernos de leitura e escrita do nosso método. Eu faço parte aqui na cidade de Tabuleiro do Norte do grupo Leitura e Escrita. Utilizando o método Podemos Ler, Podemos Escrever, um ensinando o outro com amor em amor. Ok? Como que este método chegou aqui no Brasil? Essa é uma parte muito legal. Este material que vocês estão vendo aí é um material antigo. Eu tenho aqui alguns ainda na minha mão. Os últimos que eu tenho. Bom, eu tenho aqui o manual. Este aqui é o manual do tutor. Não sei se você consegue ver aí. O manual do tutor. Eu tenho aqui também os cadernos. São dois livros. São dois cadernos de leitura. Essa capinha laranja. É o livro 1 e o livro 2. Tá bom? E nós temos também este livrinho. Aqui é o livrinho azul. Que não está mais tão azul assim. Porque a minha filha fez o favor de colorir. Que tem aqui A Vida de Cristo. Com uma escrita muito gostosa. Feita em primeira pessoa. Eu acho muito interessante esse livrinho. Porque é como se Jesus contasse as narrativas que estão na Bíblia em primeira pessoa. Ó, vou ler pra você aqui a primeira página. A primeira página, né? A primeira página, né? Diz assim, a minha história. Então é Jesus contando. Aí ele diz assim, já lhe contei a minha história? Eu vou lhe contar a minha história. Para que você creia que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. E para que por meio desta fé tenha vida pelo meu nome. E esse livrinho aqui, ele tem várias outras passagens bíblicas. Todas em primeira pessoa, né? Como Jesus dizendo, Jesus conversando, Jesus falando com o nosso aluno. Com a pessoa que nós estamos ali, né? Dando este apoio na leitura e na escrita. Então esse aqui é o método mais gostoso, prazeroso. Que eu já pude ter o prazer de trabalhar e de, assim, poder trabalhar também e contribuir para o desenvolvimento. Logo eu vou contar pra vocês as minhas experiências com o Laubac, né? Mas esse aqui, essa foto que vocês estão vendo aí, é do primeiro material, tá? Inclusive, a gente não tem aqui o caderno de escrita, né? Que vocês estão vendo aí, né? Eu mostrei pra vocês só três partes, né? Do material. Essa parte aqui, ó. Esse aqui que tá no meio, ó. Esse aqui é o caderno de escrita. Podemos escrever o caderno de escrita. Podemos ler o caderno de leitura. A gente trabalha com essas duas, né? Mão direita, mão esquerda, as duas ajudando nesse trabalho. Então, em 1943, o doutor Laubac esteve no Brasil. Ele preparou as primeiras lições do método em português. Mas, só em 1962, ele foi... Ele conseguiu terminar o primeiro livro, que é a primeira cartilha, né? Que, inicialmente, foi usado pelo governo de Pernambuco. E, de 1963 em diante, foi usado pelas igrejas evangélicas, né? Em vários estados do Nordeste. Além de Minas Gerais e São Paulo. Tá bom? Então, essas cartilhas, né? Que a gente tá falando, né? São essas aqui. Tá bom? Essas aqui foram as primeiras que foram desenvolvidas aqui no Brasil, na linguagem do português. Em 1967, o trabalho estava quase parado. A missionária Alta Elizabeth Samuelson chegou no Brasil em dezembro daquele ano. E essa era uma missionária que servia a Deus ali nos Estados Unidos. Depois, ela trabalhou quatro anos na África, voltou para os Estados Unidos, conheceu o doutor Laubac, recebeu o treinamento do método. E, quando ela planejava voltar à África, Deus dirigiu ela para o México. Para ela fundar o trabalho de evangelização e alfabetização lá. Ela ficou lá por dez anos. E, já com a idade para se aposentar, com vários problemas de saúde, até mesmo de locomoção, Deus a traz para o Brasil. É. E ela acaba fundando o trabalho de alfabetização aqui no Brasil. Então, foi a missionária Alta Elizabeth Samuelson que trouxe para cá, para o Brasil, né, esse material. E ela ficou aqui por cinco anos treinando professores de várias denominações evangélicas nos Estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. E, aí, em maio de 73, a missionária Alta Samuelson entregou a direção do trabalho para os brasileiros sobre a presidência do pastor João Colenda Lemos. E, aí, ela acabou retornando para os Estados Unidos, onde ela se aposentou. O pastor João Colenda Lemos, ele era o líder, ele era o presidente do IBED. Eu vou mostrar para vocês já, já. Não sei se é IBED ou IBADE que se diz, né. Mas, em 2012, foi quando eu conheci esse material. E eu conheci esse material através da Glow International. O que é a Glow International? Eu vou contar para vocês hoje como que eu conheci esse método e o que vem a ser a Glow. E eu quero que você também conheça a Glow, tá bom? Então, a Glow International, a gente tem aqui no Brasil também, ela funciona justamente para unir diversas denominações numa função social aplicável para trazer uma nova forma de vida para as pessoas, fazendo-as se aproximar do reino de Deus, da palavra de Deus e do próprio Cristo, tá? Então, é assim que a Glow funciona. A Glow, ela funciona em diversos países. Na verdade, nós estamos já em 170 países. E a Glow funciona com diversos grupos, né, que se reúnem ao longo da semana. Tem o grupo Arte e Vida, que trabalha com artesanato e produção de diversas coisas lindas, maravilhosas. Tem o grupo Aglow de oração. Tem o grupo Geração de Conquista, que atrai a questão dos jovens. Tem a Glow com os casais. Tem o grupo de crianças e adolescentes. Tem o grupo de leitura e escrita, que vai trabalhar com letramento. Tem a capelania da Glow. Tem os homens de sacar. Tem diversos grupos que trabalham com a Glow. E a Glow, ela trabalha justamente com essa intenção de unir várias denominações, não importa quais são as denominações, para que elas possam, unidas, mostrar a representatividade do corpo de Cristo sobre a Terra. Então, em 2012, né, eu fui chamada, eu fui convidada, né, para conhecer, eu já conhecia a Glow de muito tempo, né, eu sou paulista, na verdade, paulistana, né, eu sou paulistana, nasci, me criei em São Paulo, na cidade de São Paulo. Mas, o meu esposo é pastor, meu esposo se chama Robson, ele é pastor, e nós fomos, como obreiros enviados, para cá, para o sertão do Ceará, eu vim acompanhando ele, eu estava grávida de cinco meses, a minha filha nasceu aqui, né, ela é cearense, ela nasceu aqui no sertão do Ceará, e nós estamos aqui, então, há 12 anos, tá bom? Em 2012, a Inês Teixeira, que ela é presidente da Glow International aqui no Brasil, ela veio para cá para visitar seus parentes e nos apresentar o método Laubac, né, que depois se tornou aqui para nós leitura e escrita. E aí, nós começamos a desenvolver uma parceria com outra igreja, né, nossa comunidade, juntamente com outra igreja, começamos a trabalhar, então, a respeito da alfabetização de adultos aqui na cidade. E percebemos que realmente existem muitas pessoas com essa condição de defasagem escolar, o que a gente chama de analfabetismo funcional, ou até mesmo o analfabetismo absoluto, né, existem muitas pessoas aqui nessa região. Então, o IBED, ou IBADE, né, que é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, entrou em contato com a professora Marta Suana, que também faz parte da Glow International, para oferecer a ela o material e os direitos autorais de uso, né, desse material. Uma vez que a Elizabeth Samilson trabalhou tanto tempo com esse material e acabou deixando esses direitos aqui no Brasil, então, a professora Marta Suana apropriou-se, então, aí, desses direitos e aí, nós estamos agora trabalhando com a Glow nesse projeto. Então, está aqui, ó, Ruth João Colenda Lemos, que eram, então, aí, os presidentes, né, aí, do IBADE aqui no Brasil, Mark Lemos, que é o filho do pastor Colenda, e a professora Marta Suana, né, que na figura do pastor Mark Lemos, ele foi que entregou, né, o material para a professora Marta Suana, já que o seu pai já havia falecido, né. Então, a Glow International Brasil tem todos os direitos, né, do material Laubaki em português aqui no Brasil, tá bom? Então, a Glow é um movimento dinâmico e global que é composto por homens e mulheres com um único propósito, ver a vontade de Deus ser feita aqui na Terra como no céu. E, para isso, nós trabalhamos com as reuniões e os agrupamentos de comunidades e de denominações, ok? O que vem a ser aglou? Essa palavra aglou, por que que você, é, tá vendo essa palavra como sendo a, a, vamos dizer assim, né, a identificação, né, dessa, dessa organização, vamos colocar assim, né? A palavra aglou, ela foi retirada do texto de Romanos 12, 11, que diz assim, A Glow, em inglês, é fervorosos, mas esse fervor é um fervor que chega a ficar incandescente, é um fervor que chega a brilhar, né? E esse fervor, como diz Romanos 12, nos leva a entender que é um fervor não em nós, não é um fervor por fazer apenas, mas é um fervor no Espírito, para que ele nos ajude a servir a Deus como o Senhor deseja ser servido, com cuidado um pelo outro e levando ao outro aquilo que ele não tem, né? Trazendo ali, né, trazendo ali, então, a justiça e o reino de Deus. Então, aglou é, por natureza, dinâmica e global. Os encontros variam, né, de nação para nação, porque cada grupo aglou tem um objetivo de atender as necessidades culturais, geográficas, das pessoas nos locais, onde cada pessoa tem a sua genética, tem a sua cultura, tem as marcas de sua infância, enfim, cada localidade onde existe um grupo aglou trabalha com uma inclinação específica para desnivelar, né, todas aquelas situações, aliás, nem para desnivelar, para alinhar as pessoas com o reino de Deus e tirar esse desnível, né, essa que é a palavra correta, né, tirar esse desnível social, cultural que muitos lugares possuem, né, então, esses grupos, né, são organizados para se reunir, para adorar a Deus, são grupos pequenos, não temos muitas pessoas, vão de três a dez pessoas, né, podem ser grupos de oração, estudo bíblico, grupos de assistência social, como nós estamos falando aqui, enfim, é, como o doutor Laubach mesmo comentou conosco nessa metodologia, o serviço cristão, o serviço de amor, leva as pessoas a encontrar Cristo, o serviço de amor feito sem pretensão de lucro, feito sem pretensão de favores, tá bom? Então, aqueles que têm um coração para extensão, ajudar a formar grupos, atender as necessidades da comunidade, pode ser visitar asilo, orfanato, fazer o tutorial, né, da aplicação do método Laubach, programas de alimentação, o que for, artesanatos, o que for importante, é importante para aquela localidade, é importante para Deus, então, assim, a gente trabalha, visando a importância de Deus naquele lugar, para o alcance dos corações das pessoas em relação a Deus, é assim que a GLOW se movimenta, tá bom? Então, a GLOW é uma organização internacional de mulheres e homens, está em mais de 170 nações no mundo, apresentando os princípios bíblicos como soluções para as questões desafiadoras do nosso tempo, Então, esta aqui é a principal, vamos dizer assim, a frase norteadora, né, da GLOW, é, tocando cada nação, transformando cada coração, ok? Esta daqui que eu quero lhe apresentar com muito carinho, né, Jane Hansen, ela é a diretora, é, nível mundial, né, da GLOW, né, e Inês Teixeira, que eu já comentei aqui nesse vídeo a respeito dela, ela é a presidente da GLOW International Brasil, né, e eu a, eu pude acompanhá-la ali em São Luís em 2015, para o desenvolvimento, né, da, vamos dizer assim, da evolução do método Laubach, né, Essas primeiras imagens que eu mostrei aqui para você, mostram o método Laubach que nós recebemos, eu vou mostrar para vocês a comparação dos dois métodos, e quero que você perceba como que ele ficou mais rico, como que ele ficou mais dinâmico, como que ele ficou mais abrangente, como que ele ficou mais claro também, tá bom? Então, esses são os nossos contatos, né, quero encerrar aqui essa primeira apresentação, né, com um breve convite a você, que deseja participar do grupo a GLOW International, ou então deseja criar o grupo a GLOW International aí na sua cidade. Aqui estão os nossos contatos, na descrição desse vídeo também teremos todos os contatos, você pode, se você tiver esse desejo no seu coração, iniciar a aplicação do método Laubach, desenvolvendo então grupos que vão alcançar as pessoas através do quê? Da alfabetização. Eu vou te dizer nos próximos vídeos como que você vai fazer os convites, né, para que as pessoas possam participar dos métodos. Eu vou te ensinar como que você pode falar com as pessoas durante a aula, eu vou mostrar para você os processos, o passo a passo de cada aula, e a aplicabilidade, né, do versículo bíblico, da mensagem pessoal bíblica, diariamente. Eu quero que você nos acompanhe nesses próximos vídeos, para você entender como que vai ser realizado a metodologia Laubach aí na sua cidade. Para isso, entre em contato conosco, aqui embaixo na descrição, como eu já disse, tem tudo o que você precisa. Você vai receber aí aconselhamento, acompanhamento, direcionamento do pessoal aqui do Aglow International, e você não vai se sentir só o contrário. Existe um acompanhamento feito sempre com você, nós estamos sempre sendo acompanhados, cada um, né, na sua cidade, nós estamos sempre juntos, orando juntos, e determinando juntos aquilo que o Senhor Deus quer para a nossa vida. Então, venha você também participar do Aglow International conosco, e se você tiver desejo de trabalhar qualquer outra ação, se você tem aí uma ideia, ferve no seu coração, arde no seu espírito algo, não tem problema, você pode também entrar em contato com a Aglow, para que você possa receber aí as diretrizes, as orientações necessárias, para que tudo seja feito conforme a vontade de Deus. Tudo bem? Estão prontos para o segundo vídeo? Ok. Deixe-me ver aqui a nossa agenda, o nosso cronograma, né? Então, no nosso primeiro vídeo, nós vimos a história do método Laubaki, como ele chegou até nós, e o que é a Aglow International. Agora você sabe como que eu conheci esse método, e como que nós estamos trabalhando juntos. Na nossa próxima aula, vocês vão ver, e vão conhecer um pouco sobre o manual do tutor, vocês vão ver a execução do método passo a passo, sendo feito pela primeira edição, que foi feita, né, com essa cartilhazinha aqui, tá bom? E você vai perceber que a metodologia do Laubaki é uma metodologia fonética. Então, você vai entender tudo isso no próximo vídeo. Tudo bem? Então, Deus te abençoe, não perca o próximo vídeo, fique conosco. Tudo bem? Até daqui a pouquinho, até mais. Na próxima vez que você estiver acessando a aula 2, o vídeo 2, você já vai conhecer um pouco melhor, e vai entender um pouco mais como que esse método funciona. Tudo bem? Deus te abençoe, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.